E com a presença do Ayrton Júnior, torcedor do River Atlético Clube, do Galo Tricolor. Bom dia, Ayrton. Bom dia, Oscar. Hoje está a River? Dá sim, com certeza. E eu conto também aqui com a presença do Denis Constantino, torcedor aqui do Flamengo. Como é que é? O Júnior está dizendo, o Ayrton está dizendo que vai dar a River. Você confirma essa informação? Na concepção dele, acho que vai dar a River, mas com certeza vai ser Flamengo hoje. Muito bem, então eu quero começar essa conversa aqui com a torcida riverina, com a torcida flamenguista, perguntando para você, Ayrton, o seguinte, eu dizia que é um jogo de vida ou morte, porque River e Flamengo vêm de uma derrota, tá certo? Como é que os riverinos estão esperando a sua equipe na tarde de hoje? É, essa derrota do River na estreia contra o Piauí, no meu entender, veio a somar, porque serviu para acender a luz vermelha no time, acender a luz, e ver que aquele elenco não estava ainda preparado para a estreia, né? E só assim a diretoria foi atrás de reforços para poder ver se o time melhorava no estadual, né? Mas me diga uma coisa, precisou uma derrota na estreia para reorganizar o time, para ir atrás de reforços? É, o pior que foi, o pior que foi dessa forma, né? Porque foi contratado o time aí em cima da hora, né? Jogadores fora de forma, né? Então aí isso serviu de alerta para que a diretoria viesse a contratar novos reforços. Denis, e o Flamengo? O Flamengo também vem de derrota, abriu o campeonato perdendo por Barras. Como é que você espera o rubro negro na tarde de hoje? Olha, eu vou até falar um pouco do jogo do Barras, que na minha concepção o Flamengo jogou muito bem. O problema foi o pênalti. Também assim, a gente colocando sobre o jogo do Flamengo e Vasco, o Flamengo também jogou muito bem. O time que o Flamengo mandou... Mas Denis, joga bem, joga bem e não ganha. Quer dizer, nada, nada e morre na praia, é isso? Seria o caso. Mas eu acredito que hoje o Flamengo vai mostrar o potencial que o time tem, os jogadores vão fazer uma boa partida e com certeza vamos sair de mais uma vitória. É difícil trabalhar com a hipótese de derrota com torcedores. Com certeza. Mas se o Flamengo perder, Denis, se o River perder, somam duas derrotas. Como é que fica aí a situação dos clubes numa situação como essa, trabalhando com o caso de uma derrota? Nós entrevistamos durante a semana o presidente do Flamengo e ele dizia que uma derrota para qualquer das partes gera crise e ele estava empurrando a crise para o puleiro do galo. Pois é, a gente repassa a crise lá para a Zona Sul. A gente vai somar os três pontos, a gente vai torcer para que dê um empate entre Barros e Piauí e a gente vai ficar ali na vice, ali na segunda colocação, né? E a partir da próxima partida contra o Barros, a gente assume aí a liderança do grupo. Denis, tem um tabu aí dentro do campeonato piauiense. Mas está há vários anos que o Flamengo não ganha do River. Você acha que esse tabu não vai ser um empecilho? Duas derrotas já, uma no campeonato piauiense, outra na Copa do Brasil. O Flamengo não entra em campo hoje com uma carga muito pesada nas costas? Olha, sobre campeonato piauiense, claro. Tem um tabu, Flamengo e River. O River sempre derrotou o Flamengo. Mas também vamos lembrar de 2008 sobre aquele evento que teve de 70 anos de River, que o Flamengo ganhou dois jogos. O Flamengo ganhou do River duas vezes. Muito bem, no playoff, acontecido aí no final do ano passado. Mas dentro do campeonato tem essa marca aí em favor do River. Tem esse tabu que vai ser quebrado hoje. Ayrton, os torcedores riverinos, eles andam se manifestando aí com essa montagem do time. Satisfeitos com a preparação que o River fez para o campeonato. Nós temos aqui na área da comunicação um riverino de primeira monta aí, que é o Djalma. E ele andou escrevendo artigo para o jornal, revoltado com o administrado do River pela diretoria. Qual é o seu pensamento? A diretoria está no rumo certo? Eu acho o seguinte, a diretoria, por vários e vários anos, ela vem errando no que tange contratação. Mas a partir desse ano ela já tem mudado um pouco. Tanto o Eliseu como o Frank, são pessoas ótimas, mas cada um entende do seu ramo. O Eliseu na pizza e o Frank Caluno na argamassa. Então faltava para ele... O Carlos não entendem de futebol, é isso que você está dizendo? Não, não entendem, mas não conhecem jogador a fundo. Faltava no River um gerente de futebol. Eu posso dizer que lá no River está tudo terminando em pizza? Não, nem pizza nem argamassa. Eles estão usando o conhecimento da área comercial dele e implantando no River. Agora faltava, como eu soube agora que está chegando aí para o River, o gerente de futebol, Raul Feitosa. Ele é conhecedor de jogador, conversa na língua dos jogadores. E é o que não tem o Eliseu e o Frank. Eles são pessoas que tratam diferente com as pessoas, entendeu? Então eu acho que o River está começando a aceitar o fato de ser um time grande e agir como tal. O Raul seria mais um voleiro, aquele que consegue falar com o atleta. Exatamente, o que fala a língua do jogador, que é o que está faltando no River. E o Everaldo lá no Flamengo, Denis? Ele está no caminho certo? O Everaldo sempre, nos seus pronunciamentos da imprensa, ele fala do planejamento do Flamengo, que o Flamengo vai cada vez crescer mais. Como é que a torcida está vendo o administrado do Flamengo pelo Everaldo? Olha, o Everaldo Cunha, na nossa visão como torcedor, eu acredito que ele esteja fazendo um bom trabalho. Olha, ele está caminhando devagarzinho, vai chegar lá. Quem sabe esse ano a gente possa ser campeão do Piauiense. E como ele falou, o time dele sempre acaba em pizza. Vai ser mais uma derrota hoje. O Flamengo está aqui provocando, viu, Ayrton? Mas olha só, o Antenia Esportiva foi às ruas. Para ver também, nós torcemos dois. Mas eu quero saber aqui dos torcedores que estão no estúdio comigo, o Ayrton e o Denis, qual é o placar? Eu vou começar aqui pelo flamenguista. Denis, Flamengo e River, na tarde de hoje, qual é o placar da partida? Para a gente conferir na segunda-feira. 3x1. 3x1 para o Flamengo. Tudo bem. Ayrton, qual é o placar do jogo de hoje? 3x0. 3x0 para o Galo. Um do Negrete, um do Camar e no segundo tempo o gol do Curiri. Olha só, rapaz. A gente ainda está sendo bonzinho dando um para eles. Eles não querem. Esse está bom. Mas faz 5 anos que o River não leva um gol sequer do Flamengo. E essa marca vai continuar, com certeza. Está aí. Mas o Ayrton traz também para a torcida riverina, aqui através da TV Antena 10, um brinde. O que é, Ayrton? É o seguinte, a nossa loja, que é a River Story, ela vai sortear, através da Antena 10, uma camisa do River. A gente tem na tonalidade preta, vermelha e branca. Então está aí, para a torcida riverina, hoje à tarde, na transmissão da TV Antena 10, dos jogos do campeonato piauiense, Parnaíba e 4 de julho, direto de Parnaíba e Flamengo e River, aqui direto de Teresina para todo o Piauí, com narração de Chesco Silva. Nós vamos fazer, então, o sorteio dessa camisa que o Ayrton traz aqui para os riverinos. O Ayrton é torcedor do River, mas não faz parte de torcida organizada riverina. Mas o Denis, pelo contrário, ele integra a TUF, torcida uniformizada flamenguista. Se você queria dar um recado aí, Denis, diga lá. Eu iria falar assim, o Flamengo, no ano passado, em 2008, quando jogou o playoff, os três jogos, a TUF estava presente nos três, se eu não me engano foi em dois. No terceiro, houve uma confusão entre a TUF e a Esporão do Galo. A Esporão do Galo pegou algum material do Flamengo, da TUF, desculpa, e queimou. Simplesmente deu fim, queimou, e ninguém mais sabe desse material. Foi movida uma ação contra a Esporão do Galo, para que esse material seja recuperado. Porque assim... Essa ação foi movida em que nível? Olha, o... Você sabe dessa informação, precisa? Dessa informação, eu não sei. Mas assim, de uma certa forma, a gente vai pedir, em nome da torcida, a gente pede aqui para que a federação olhe mais para as torcidas. Porque isso é sério. A gente veio pedindo, eu já dei outra entrevista aqui no Antena Esportiva, a gente veio pedindo paz nos estádios, e a gente ter um problema como esse, que foi esse problema lá no playoff, e voltar agora neste jogo. A torcida, todas as torcidas uniformizadas, todas as torcidas organizadas do Flamengo, não vão como torcida organizada. Vão como torcedor normais. Por quê? Para evitar confusão. Para evitar problema com a Esporão do Galo, para evitar problema com qualquer outra torcida do Flamengo. Você queria comentar algo sobre o tema aí? Eu acho, porque é o seguinte, no Lindor Fonteiro tem um problema crônico, que é o fato de ter só uma entrada, para você ter acesso à arquibancada e à geral. Então, quando a torcida do Flamengo chega, ela fica lá no seu lugar. E quando a do River chega, ela tem que passar, obrigatoriamente, por dentro da torcida do Flamengo. Então, tem uns que são mais exaltados, tanto do lado quanto do outro, e isso é inevitável. E o Lindor tem uma entrada à esquerda ali. Eles não sabem por quê? Toda vez que a gente passa, que a gente entra para o estado, na geral do Lindor Fonteiro, tem que passar por dentro da torcida do Flamengo. Isso é erradíssimo. Eu queria, sobre esse aspecto, dizer o seguinte, é importante você torcer pelo seu time. É importante você acompanhar seu time, vibrar por ele. Mas, conforme disse aqui o Denis, da TUF, o que a gente precisa é de paz nos estádios. Graças a Deus, aqui no Piauí, nós não temos registro de grandes cenas de violência, felizmente. E isso que acontece em outros campos do Brasil e fora, o que a gente tem que esperar é que se acabe, porque esporte é um momento de entretenimento. Eu queria agradecer a presença do Ayrton, queria agradecer aqui a presença do Denis.